A importância de atividades que promovam a preservação da natureza, mas que permitam ao mesmo tempo a sua observação, foi a mensagem transmitida durante a 3ª edição da Feira Observa Natura, que se realizou nos dias 8 e 9 de outubro, na herdade da Mourisca Freguesia do Sado, em Setúbal. As ações dividiram-se pelos vários espaços do recinto, sob diversas temáticas, desde roteiros de observação de aves, fotografia, passeios todo o terreno, anilhamento de aves, jogos e animação. O Observa Natura, na herdade da Mourisca, teve a chancela do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade e da Reserva Natural do Estuário do Sado. Este evento, que passou há 3 anos, a importância deste evento é, sobretudo, dar a conhecer às pessoas os valores naturais que o estuário tem e também cativá-los para esta atividade que é o Birdwatch em obtenção de aves. É uma atividade que nós achamos que é fundamental, sobretudo para as crianças, mostrar-lhes de uma forma muito prática o que é que eles podem ver e encontrar na zona onde elas vivem e não conhecem. Os flamingos, que é uma espécie, por exemplo, muito abundante neste estuário, muitas pessoas, mesmo vivendo aqui todos os dias, não sabem que existem. E nós gostaríamos que as pessoas, dessa forma, viessem a, digamos, mais vezes e conhecerem-se o estuário a partir de um ponto, neste caso a herdade da Mourisca, nós gostaríamos que em breve fosse um sítio, digamos, onde as pessoas pudessem vir tanto em lazer como também em observação e amar e para conservar, digamos, aquilo que elas têm. De facto, não só a iniciativa é relativamente inédita, como é um conjunto de esforços que nós aqui concentramos. E é uma primeira plataforma para o que queremos fazer, que é realmente preservar a natureza neste espaço, que é da Reserva do Estado, usufruindo a natureza. Portanto, dar a conhecê-la para que melhor a possa ser protegida. Isso é uma abordagem que o ICNB cada vez mais quer fazer e esta feira, no fundo, personaliza um bocadinho mais isto. Portanto, há dúvidas. É também para mostrar que existe aqui um potencial de desenvolvimento económico muito grande com o turismo na natureza, com a observação de animais, de work-watching e outras atividades, e que vão a pena apostar neste segmento, porque estamos a promover o turismo sustentável e com isso fazemos também desenvolvimento económico e proteção da natureza. A parceira do evento, a Câmara Municipal de Setúbal fez-se representar ao mais alto nível. A Presidente do Executivo Autárquico, Maria das Douros Meira, sublinhou a importância a vários níveis do Observa Natura. Há uma série de iniciativas que nesta feira tornam também possível a dinamização deste novo ninho turístico, que é a observação das aves, o bird watching. E, portanto, este ninho turístico, que nós temos a felicidade de ter aqui mais de 200 espécies no nosso sustoário, portanto, está agora a ser explorado. Elas já cá estavam, as nossas aves, mas, de facto, nunca tinham sido observadas. Há desportado o interesse das populações e destes amantes deste tipo de atividade, de os observar sem des tocar, sem desfazer mal, e de os contemplar e de os preservar. E, portanto, este ninho turístico, dizia eu, é extremamente importante para o nosso concelho, para a região e também para o país, como é óbvio. A edição de 2011 do Observa Natura contou com a presença de várias centenas de visitantes. Setúbal. Município participado. Tchau. Tchau.